Vamos falar sobre essa proposta do presidente americano Joe Biden de dobrar a alíquota de imposto de renda sobre ganho de capital para os mais ricos numa medida para combater a desigualdade e também sobre essa fake news de que a secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, estaria propondo ganho de capital de 80% para criptoativos. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Hugo e já aqui a gente fala de economia, mercado e investimentos e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, essa foi a proposta ou um discurso do Biden hoje onde ele falou sobre essa proposta de taxar os mais ricos e aumentar a alíquota sobre ganho de capital até como uma forma de financiar esse novo plano dele que deve ser anunciado nos próximos dias, chamado de American Families Plan. E essa, em alguns casos, pode até cálculos que eu vi que podem mais do que dobrar essa alíquota sobre ganho de capital e que, especialmente estados que já taxam demais a renda como Califórnia e Nova Iorque vão sofrer talvez um êxodo ainda maior de pessoas como já está acontecendo nesse ano. Mas, enfim, essa ideia do Biden de elevar os impostos e que me surpreende, na verdade, a reação do mercado porque hoje a gente vê o mercado realmente teve uma queda até forte para os últimos dias o SP500 caiu quase 1%, o Nasdaq também, o Dow Jones também volatilidade também deu uma pancada para cima aqui, deixa eu botar volatilidade aqui está o VIX que deu uma pancada para cima aqui são velas de 5 minutos e o SP500, assim que saiu a notícia do discurso teve essa queda bem forte até a gente estava se perguntando quando estava acompanhando o mercado o que será que aconteceu e aí veio a notícia do Biden mas é curioso porque o mercado antes estava comemorando quando veio o pacote fiscal do Biden ah, vamos gastar mais, mercado comemora, celebra, mercado bomba aí depois o pacote de infraestrutura 2 trilhões antes, agora mais sei lá quantos trilhões o mercado também celebra, solta foguete e sobe mais e agora quando ele mostra a fatura mostra a conta, ó, a gente vai pagar com imposto o mercado desaba assim não sei se vai desabar mais mas realmente fica de mau humor e assim, essa foi a bandeira do Joe Biden ele foi eleito com essa ideia de aumentar imposto então não é nenhuma novidade isso deve acontecer e eu não quero entrar em tanto detalhe agora até porque a gente não tem o pacote final de como vai ser essas elevações da taxa de imposto nos Estados Unidos mas eu concordo que a desigualdade deve ser combatida mas a desigualdade que é aquela causada pelo próprio Federal Reserve e pelo governo americano é aquela desigualdade cuja raiz está nas políticas públicas do Fed e do governo americano como por exemplo, de estar sempre sustentando os mercados e evitar a qualquer custo qualquer tipo de correção e é o que a gente vê eu quero mostrar um gráfico para ilustrar esse ponto aqui a riqueza dos detida pelos top 1% então os 1% mais ricos que tem aumentado aqui está em trilhões de dólares está aqui em 39 trilhões de dólares e os 50% menos ricos que está ainda aqui o quarto trimestre do ano passado em 7,5 trilhões e a gente pode ver que depois da crise financeira ou antes da grande crise financeira teve uma queda os ativos perderam valor especialmente bolsa e imobiliário mas depois os últimos 12 anos foi uma alta ininterrupta e que em 2020 foi exacerbada e a gente vê agora pelo percentual detido pelo top 1% que só aumentou e agora está em uma hora patamar 28,3% em pleno 2021 e é claro que uma das causas uma das principais é essa política do FED de intervir sempre que há algum soluço no mercado então se realmente é para combater essa desigualdade e essa é importante de ser combatida vamos deixar o FED de fora dos mercados e que se em algum momento houver uma reversão deixe ela seguir o seu curso normalmente até eu tuitei sobre isso hoje estou gravando agora 22 de abril 7,5 da noite imagina o quanto que a desigualdade não seria reduzida se o FED deixasse uma reversão dos mercados ou uma correção seguir o seu curso natural sem nenhum tipo de intervenção fica a pergunta no ar mas de novo eu não quero entrar agora em tanto detalhe sobre o plano do Biden até porque por enquanto foi só essa notícia da proposta vamos esperar ela quando sair por completo acho que eu botei aqui né botei o imposto o percentual que os top 1% tem só para frisar o gráfico caso eu tenha esquecido deixar ele na tela mas então a verdade é que simplesmente aumentar imposto para os mais ricos não vai combater essa desigualdade vai acabar causando uma fuga de capital fuga dos mais ricos como já aconteceu em países que fizeram esse tipo de proposta como a França recentemente não adianta você taxa a riqueza a riqueza ela acaba indo embora mas deixa eu botar agora essa essa fake news que saiu hoje sobre a Janet Yellen que estaria propondo imposto de 80% sobre criptoativos ganho de capital de criptoativos e sim é fake news não foi confirmada mas os últimos dias foram repletos de rumores até tem essa notícia da Bloomberg aqui sobre o rumor de que o tesouro americano também estaria fechando o cerco sobre contra a lavagem de dinheiro com criptoativos isso até foi no fim de semana e é verdade que nos últimos dias se a gente botar aqui o preço do Bitcoin está numa rota de correção não sei se vai seguir mas nos últimos 5 dias saiu lá de deixa eu botar aqui vamos ver se vai ó saiu lá de 60 mil dólares e agora está ali nos seus 50 e menos de 52 mil dólares e a pancadinha de hoje não foi desprezível teve mais uma pancada forte especialmente depois que saiu esse rumor de imposto de renda de 80% e aí qual é o ponto importante que eu quero conversar aqui com vocês é por mais que isso não tenha passado agora e seja fake news não dá pra descartar a hipótese ou negar que esse risco exista e eu vejo alguns evangelistas entusiastas e esse ano o principal deles desde ano passado tem sido o Michael Saylor um grande defensor do Bitcoin realmente como ele quando ele fala é com muita propriedade e eu concordo com quase tudo que ele fala sobre o Bitcoin ele pra quem não conhece é CEO da empresa MicroStrategy e desde o ano passado ele está diversificando o caixa da empresa e comprando o Bitcoin como reserva como ativo pro caixa da empresa não é na pessoa física é pra empresa ele inclusive tem ido além ele está se alavancando emitindo dívida bonds para levantar captar dólares e comprar bitcoins e ele fez isso duas vezes já e isso deu muito bem até agora essa aposta dele deu muito certo mas ele costuma até subestimar esse risco ou nem endereçá-lo e quando ele é confrontado com essas perguntas ele não dá uma resposta tão completa como deveria e acaba desmerecendo ou nem falando muito sobre esses riscos que são reais e teve uma eu já falei sobre isso antes de falar sobre esse debate dele eu fiz um vídeo recentemente sobre o que acontece se os governos proibirem o Bitcoin vou colocar o link aqui porque eu falei sobre esse assunto que é importante mas voltando então teve um debate ontem 21 de abril com o Michael Saylor e o Frank Duster que é um gold bug foi no canal no youtube da Stansbury Research vale a pena assistir também todo o debate e o Frank ele coloca justamente isso no debate olha esse risco existe os bancos centrais e governos se em algum momento cripto e bitcoin for uma ameaça para a moeda e para o banco central e eles entenderem isso como uma ameaça eles vão tentar fechar o cerco e vão coibir o uso e mesmo que eles não proíbam de forma direta eles podem começar a fazer justamente isso que foi essa fake news então vamos colocar imposto sobre ganho de capital de 50 de 60 de 80% para tentar inviabilizar ao máximo ou desincentivar ao máximo investimento ou uso de cripto para qualquer finalidade isso pode acontecer dizer que esse risco não existe é mentira esse risco existe mas na minha opinião aí ao contrário do Frank mesmo que esse risco exista para mim não é motivo suficiente para dizer já que ele existe não vou nem investir não tem potencial mais acabou o governo vai acabar com isso e não tem mais volta e eu não acho que esse seja o caso mas é importante imaginar os cenários caso isso aconteça e se vierem assim esse tipo de proposta bem restritiva aumentando e muito o nível de alíquota sobre ganho de capital ou tentando coibir mais o uso de criptoativos a gente pode imaginar um cenário que em um primeiro momento todas as empresas reguladas como a própria MicroStrategy Head Funds fundos de investimento e outras empresas que detêm posições importantes em criptoativos esses fundos essas empresas podem acabar até tendo que vender os ativos seja porque os seus investidores estão pedindo para sacar porque não querem correr esse risco e acham que vai ser muito ruim isso pode num primeiro momento causar uma venda mais acelerada e pode sim causar uma queda de preço muito forte sim o preço poderia despencar caso tivéssemos um tipo de legislação como essa imagina alíquota de 80% sobre ganho de capital então isso pode acontecer mas no segundo momento entendendo que apesar disso tudo tem enorme valor a tecnologia a utilidade e ainda assim permanecerá como um ativo não inflacionável como um ativo não confiscável eu ainda assim acredito que seja uma alternativa de investimento importante e que todo investidor deveria considerar e como eu falei no outro vídeo sobre e se os governos proibirem o bitcoin esse tipo de medida revela muito mais sobre o estado e a saúde das moedas nacionais do que sobre o bitcoin e se isso em algum momento for levado a cabo é porque a situação vai estar tão dramática e a situação das moedas nacionais vai estar tão ruim em perda de poder de compra ou de perda de liberdade financeira que muitos cidadãos vão preferir ainda assim apesar de leis como essa deter ou possuir criptoativos e usar porque é um ativo muito valioso e tem uma utilidade enorme então é importante lembrar disso mas de novo ao contrário do Frank e talvez ao contrário também do do Michael eu não desconheço esse risco mas ao contrário do Frank apesar do risco eu acho que vale a pena ter investimento em bitcoin mas se o risco existe ele precisa ser mitigado ele precisa ser endereçado e aí eu deixo para cada um pensar e exercitar exercitar esses cenários caso isso aconteça o que você faria como você trataria os seus bitcoins o investimento que você tem você venderia tudo não venderia como é que você guardaria os seus bitcoins enfim são cenários importantes são riscos que existem e se eles existem precisam ser tratados fico por aqui espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo e como sempre opiniões comentários críticas coloquem aqui abaixo inclusive a pergunta que eu fiz aqui no final coloquem aqui abaixo o que vocês acham acham que isso pode ou não acontecer e enfim compartilhem o vídeo também até o próximo tchau 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 tchau